E aí minha galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Natasha Virte, mas pode me chamar de NW Bora pra mais um vídeo, tô falando baixinho porque eu ainda tô em casa, o Paulo ainda não acordou Vou tomar meu café e já já volto pra contar pra vocês o que vai acontecer hoje Bom, estou eu aqui e o meu café dos campeões, bolinho fit, omelete e morangos A árvore de Natal tá montada ainda, eu acho, se não me engano, já era pra ter desmontado Acho que já passou a data de desmontar a árvore de Natal, mas aqui ainda não rolou Mas vai rolar essa semana, dessa semana ela não passa aí Então galera, hoje tem a segunda batida da seletiva Ai, botei má água, senta agora, tô fazendo barulho ali Hoje tem a segunda batida da seletiva da FECARS, da primeira região Que vai ser aqui em Viamão Então eu já levei até a cama pro rodeio ontem E vou tomar café e me arrumar E vamos para lá, nessa segunda batalha Olha que ele vai trabalhar hoje Aí tá levando um monte de coisa Aí a gente inventa de fazer churrasco, coisa e tal Aí tem que levar tudo, né? Tem que levar churrasqueira, nananana E o Paulo vai ir, então ele vai levar as coisas pra ver os chapéus Então, assim, tá cheio de coisa E a gente tá carregando tudo agora Ainda bem que tá com tempo Eu acho, nem sei que horas são Eu queria sair de casa umas oito horas Mas eu não sei ainda que hora é E... E aí, cara Não sei, vou terminar de carregar as coisas A gente só vai passar no super, pegar gelo pro tererê E já estaremos chegando no rodeio Pra ver a tacaminha Tomara ela não ter aprontado nenhuma arte, né? Que ela ficou lá sozinha essa noite Tomara ela não ter aprontado nada A Thaís já tá duas horas tentando manobrar o reboque Tem pouca gente, né? Tá lotada, não tem espaço pra manobrar Eu não entendi até agora o que ela quer fazer Ela segue mudando de lugar Ela ainda não decidiu onde ela quer estacionar Ai, meu Deus Eu sou Thaís Eu vou contar pra vocês, gente Bom dia, galera Já montei aqui lá Vou dar uma galopadinha na minha égua Já começou ali as primeiras modalidades da seletiva Aí tem várias modalidades antes do nosso prenda, né? Aqueci dia antes Depois eu vou me piochar Bota a camisa da região E vamos pra batalha Oi, Gabs Tudo bem? Bom, gente Relembrando pra quem não campanhou no primeiro vídeo Acho que tá uns três vídeos pra trás aqui no canal Quando foi a primeira batida Hoje a segunda batida da seletiva da primeira região tradicionalista Que é a região a qual eu faço parte Como é que funciona? É somatória, tá? Exemplo Na FECARS A prenda lá sem dupla Então tu já vem pra seletiva Com a dupla que tu gostaria de passar No caso eu lasco com a Thaís Então, somando a armada das duas São três rodadas No final das três rodadas A dupla de prenda que tiver mais armadas É a que vai representar a primeira região na FECARS Assim como a dupla de irmãos A dupla de pai e filho Tudo funciona da mesma maneira Soma as três rodadas Armada de cada um da dupla Soma junto, né? E no final Quem tiver mais É quem vai representar E tem a modalidade de seleção Que é a modalidade principal, né? Que é a seleção de dez laçadores No outro vídeo da primeira rodada Eu não fiz o vídeo da seleção Mas eu vou trazer pra vocês atualizado Como que tá Se eu não me engano Tem só uma armada de diferença Teve uma seleção que fez 49 de 50 E acho que duas Que fizeram 48 de 50 Mas vou confirmar essa informação E trago ela certinho pra vocês daqui um pouco mais, tá? Eu e a minha cara de palhaça, né? O que aconteceu? Atacamos a trancorca bresto No cantinho do rebote Rebentou E lá tá ela Correndo por todo esse campo Que jeito vai pegar esse animal? Acho que só laçando Vocês tão vendo? Ah, João, laça ela Laça ela, João Chegar perto não vai conseguir Ai, disse que vai conseguir Não Trouxe o teu sovel? Não, não Vai ter que laçar Porque parar não para Agora chegou uma campeira, né, Xê? Agora que a Thaís lidando Nessa campeira aí Vai dar certo Vou cuidar Ela dá uma Tomara ela não ficar acesa, né? Ela só deu uma desgastadinha Olha que pilantra Dá uma pastadinha e corre Dá uma pastadinha e corre Ai, Atacama Te contar, hein Te contar Só preste Ai, João Pega ela, João Que hora que o cabreço Ficou bem curtinho Oi, esqueci de filmar Vou juntar o chapéu Não sei se vai O colorado tinha que estar mais Para trancar ela Ai, não alcançou Está bem curtinho O cabreço Estava quase, não rolou Aí, Thaís Grande campeira, hein Campeira das bandas do Itapuã Conseguimos pegar A selvagem Botou um pialo Não deu de gravar aqui Mas foi coisa mais linda Chegou a quebrar a minha cela Mentira, mentira Não foi, não Pegamos na paz Mais ou menos, né? Ela fez nós dar uma corrida, né? Olha como é que vem Vaforida Sem vergonha Devidamente filchada Camisa da região O Paulo disse que antes Os rodeios eram mais legais Quando ele não ficava trabalhando Vamos lá, então, galera Ufa, suada, calor Laçar a dupla de prenda Desejo de no surte Salve-se do lado Última festa Campeira do Estado Lá em Santa Cruz Aí já vai trabalhando Natácia Virte Abriu a palma Da mão botada Mais uma Lama É mais um destapu Braleza agora Aí, carrega Minha Nossa Senhora Natácia Vai ser Esquecer A seletiva 2024 É branca Armada Da Natácia Não deu em negativa Aí já vai A Thaís Até encardida Essa seletiva 2024 E o boi Não é bom E o boi Não é bom O boi É bom pra casa E duro pra você Aí já vai Seu Mais uma Trabalho Pra área Da Raide É boa É boa Armada Lá vai Natácia Virte Abriu a palma Da mão Botada Mais uma Dependurada Mais essa Aí já vai Chega Eu te avisava Que o boi Não é da boa É branca Armada Da Natácia Não deu É branca Armada Da Natácia Não deu Aí já vai Pegando pra mais Fortas Gonçalves Trabalho Pro ali Ações Do mundo Carrega Do tiro De laço Agora Zé Quero Trabalho Vai Trabalho Mais uma Letícia Do mundo Da Natácia A última Pelo menos Da Natácia Aí já vai Agora vai Abrir a porteira Por ali Já vai Trazendo Mais uma Volta É branca É branca É branca A verdade É uma Só Viu Natácia A chuva Faz uma Volta Ah Mas que aquela Tordilha Faz uma Falta Aí já vai Chamando Mais uma Quero Trabalho Trabalho Por ali Já vai Chamando Aí vai Trazendo Pra mais Agora Abriu Pra fora Botou Agora Por ali Agora Mais chamando Pra mais Uma Última Última Pelo menos A última Pelo menos Ali agora Gata É boa Uma Da sensacional Lá vai Trazendo Já quero Vem Trabalho Vem Seguindo Letícia Já vai Jovlando Aí vai Gente Contar Vocês Nada Muito Diferente Da última Rodada Natácia Chegou As duas Primeiras De novo Me Caguei No Oi Bem As Paz Larguei Igual A minha Cara Aí A Therese Coitadinha De novo Pegou As três Amei Obrigada De dupla A última Deus Voltou Pra mim Diz Coitadinha Essa menina Não tá laçando Bosta Nenhuma Aqui Tu suja De carvão Porque Eu tava fazendo Fogo Pro churrasco Pelo menos O foco Do churrasco Eu consegui Fazer Mas Daí Fechamos Quatro Na rodada De hoje E Vocês não vão se importar De ficar falando Comigo Assim Né Suja É E Mais Duas Duplas Fecharam Quatro E aí Foi disputar O dia A gente Ganhou O dia Uhul A Natasha Conseguiu pegar Uma armada Parabéns Nenida Mas agora Eu vou cuidar Desse fogo Pra não apagar Depois eu volto Falar com vocês Tá bom Galera Vai começar Agora a disputa Do laço Seleção De fato Tem uma equipe Que tá com 49 de 50 Duas com 48 de 50 E eu não sei Como que tá as outras Mas elas estão Pontoando Ponteando Né No caso E agora Bora torcer Mãe Conseguiu ver Eu laçar O homem só quer Trabalhar Ele não vai mais Trabalhar No roteio Ele não vem ver Eu laçar Ele não filma Eu Perdi Perdi Meu Filmaker Churas Churas Tá on E lá Tá correndo A laçada De seleção É muita emoção Galera É muita emoção É muita emoção É muita emoção Mãe Merda Mãe Mãe Vocês conhecem essa ratazana aí? Vocês conhecem essa ratazana aí? Ela ganhou! Bora, 1! Tem que fecha o Gabriel, o Gabriel fecha. 9 e 10 jogadas! 9 e 10 jogadas! Vou ligar! Vou ligar o nome dele! Vou ligar pra dizer o nome dele e eu vou insistir agora! Vamos de novo, já vai pedir a porteira, segura o bruxo pra nós! Segura o bruxo pra nós! O pessoal que começa a vir pra beira da cerca é porque sabe que o prato principal tá aqui, ó! Vamos, gurizos! Uh! Bora, gurizos! Bora, Pocos! Bora, Pocos! Bora, gurizos! Bora, gurizos! Bora, gurizos! Vamos, gurizos! Vamos, gurizos! Vamos, gurizos! Eu acabei de descobrir uma coisa! Quem tá assando sou eu! Haha! Então, enquanto eu asso e gravo o vídeo, né? Pra vocês, tomara eu não perder as armadas e também... Não, queimar o churrasco! Porque o Paulo tá lhe dando uns chapéus! E ele disse, tu que tá assando! Mas eu achei que era tu! Ele disse, não, eu achei que era tu! Enfim, né? Aquela comunicação boa entre casais! O fato é que eu que tô assando agora! Vocês acham que vai dar bom, galera? Será? Será que vai dar bom? Será? Segunda volta, gurizos! Fazer 10 em 10, Pia! Uh! Uh! Errou! Uh! Uh! Porra, gur! Uh! 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 Eu vou ter que cobrir minha fala de novo, gurizada. Agora que eu vou fazer o fim, bicho. Tão dando muita ponta, gurizada. Tão dando tão floreçando demais, gurizada. Daqui a pouco fica longe, não buscamos mais. Agora que a corda tá na cala. Amém, chegando pra cá. Agora a Gabriel Machado já vai chegando pra cá. Lula vai o Wagner. Amando pra fora, todo mundo, olha a corda batida e gravando na pinta. Eu acho que vamos ter que chamar pra uma conversa, hein, Wagner? Tá na hora de pegar no colarinho do Arthur e conversar com ele. É uma gata sensacional, fez 08. E galera, tá bagunçado, mas tem gerência, tá? Tá tudo muito bom, eu acho. Tá bom? Tá bom? Tá isso? Tá bom? É, tu vai ver. Tá bom? Tá bom? Ah, então tá maravilhoso. Tá topso. É, galera. Acabou a seletiva hoje. Aí, ó. A Gordinha tomou um banho. O Camarguinho que laçou nela na seleção, deu um banho nela agora. Trouxe ela pra sombra, porque lá onde a gente tá já não tem mais sombra pra ela. Só onde tá o todo. Onde tá o todo. Nós estamos. Como é que ficou? A equipe que ganhou na outra rodada, ganhou essa rodada de novo. Os guris perderam seis. Os guris que eu digo é a seleção que eu torço. Do Guilherme, do Gabriel, do Willem e tal, né? Camarguinho também. Ai, ai, não posso soltar. Um pouquinho, só um pouquinho. Ai, que agada. Fui arrumar o chapéu e soltei o gabresto da égua. Imagina ela fugir de novo. Mas acho que agora ela não vai fugir de novo, porque ela tá cansada, né? Então, os guris perderam seis armadas ao total de cem armadas. Então, eles estão com... Quanto eu sou ruim da matemática? Noventa e quatro. Acho que é. Noventa e quatro de cem. E tem uma equipe que perdeu quatro armadas ao total. Eu acho. Ou duas armadas ao total. Não sei. Enfim, esse chapéu vai voar de qualquer maneira. É... Assim, não tem nada decidido, né? Porque são... Cinquenta armadas por rodada, dez laçadores. Mas tudo indica que a equipe que tá na frente vai seguir na frente na próxima rodada. Mas vamos esperar, né? Dia vinte e cinco de fevereiro é a próxima rodada. Peraí que eu vou tirar meu cabelo da cara pra falar melhor. Se o chapéu parasse na minha cabeça seria melhor, né? Mas ele não quis parar. Bom, então... Vamos saber, de fato, o que vai acontecer na última rodada. Dia vinte e cinco de fevereiro. E eu vou trazer pra vocês, claro, na modalidade de prenda. A gente tá empatado com mais duas duplas. Com oito armadas. E tem mais uma dupla com sete armadas. Então, na verdade, tá tudo embolado. A gente vai sair do zero na última, entendeu? Vai valer a última rodada. Isso é fato. E vamos ver. A Natasha precisa melhorar. A Natasha laçou mal de novo hoje. A próxima rodada vai ser em glorinha. Então, né? Eu trago pra vocês. De laço, deu por hoje. A gente vai ficar mais um pouco aqui porque o Paulo tá mexendo nos chapéus. Tem alguns chapéus pra entregar agora de tarde. E logo mais, vamos levar essa garota pra casa. Pessoal, a situação é o seguinte. Choveu. Virou o tempo de uma maneira. Ventania. Deu bem que deu tempo, recolheu todo. Nós estamos dentro do reboque. Terminando os chapéus. 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 Vários chapéus. Terminando os chapéus pra entregar pra galera. E nós poder ir embora pra casa. Meu povo, que loucura. Bateu água de uma maneira. Conseguimos terminar o chapéu, amor? Conseguimos. Até eu fui, ó. Hoje eu fui estagiária da sombreria. Todos os chapéus a gente terminou. Agora eu vou lá no mato onde eu ateto a cama pra carregar ela. Que tomarela tá lá, né? Porque desde que eu morri eu não fui lá ver. Tomarela não tem fugido na tempestade. Mas é isso aí, galera. Vou parar de gravar agora porque tá chovendo muito. Deixa o celular no carro e depois a gente conversa mais. Falou. Quer ter um freio aqui, ó. Se for no canal, eu vou levar pra casa. Quem quiser, o freio tá comigo. Olha aí, você molhou? Que merda, hein? Que merda. Chuva arada, né? Vai te molhar, Natasha. Ah, agora já era. Agora você vai se fazer. Sacamos, sacamos, mas no fim nós sacamos. Pois é. E essa tua égua... Zaina? Pega as coisas aqui, né? Tá. Deixa aí que eu pego. Tá gostando. Hã? Tá gostando. Tá tua égua... Colorada? A CIDADE NO BRASIL Tá bom, tá bom, tá cozinado, se molhamos tudo igual Pouca chuva aí, Natasha Que graça Que graça, né, nega Então, galera, até o de roteiro por hoje Terminou debaixo da água Mas brigadão pra quem ficou até o final do vídeo Não esquece de deixar o teu like e de inscrever aqui no canal Até a próxima, tchau, tchau